Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! As pequenas vozes de dentro da sua cabeça te conhecem profundamente. A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos. E tá tudo indo muito bem. Mas todos mudam com o tempo. O que é isso? Aaaaaah! O que foi? Galera, vamos espaciar o lugar. Bora? Demolir! Demolir? O que tá rolando? Ah, quem é esse corpo? Aaaaaah! Que loucura é essa? Pera, pera! Não pode! Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora tá certo. Certo pra quê? Em breve... Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Nem releio. Laranja é um horror. Não olha pra mim. Oi, pessoal! Aaaaaah! Oi, gente. Eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ei! Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão e eu... Como assim, a gente? Divertidamente 2. O filme para sentir tudo em 2024. Em breve, nos cinemas. Então, vamos lá. Obrigado.